Alô Mãe Delina, alô todos aí da noiva do Cordeiro. Nós agradecemos o carinho de sempre, as encomendas que mandaram hoje aqui pra nós. E fomos muito felizes de conhecer parte da comunidade, dos integrantes da comunidade, em especial a Márcia e o Maciel, enfim, e agora aqui o primogênito. A gente agradece e parabeniza a você, Mãe Delina, por esse exemplo sublime de acolher tantos filhos, tantas pessoas, tantas almas sublimes que encontrou aí refúgio pra viver em paz. Parabéns, um grande abraço aqui do Di Paulo. Faço as palavras do Di Paulo, as minhas, porque nós nutrimos uma admiração muito grande por todos que aí residem e por todos aqueles que caminham nessa estrada da simplicidade, do progresso e do pensamento elevado até Deus. Parabéns a todos vocês. Que Deus continue iluminando e abençoando esse reduto, esse cantinho de tanto amor, de tanto carinho. parabéns a todos vocês, que mesmo aqui distante dá vontade na gente de fazer parte dessa comunidade bonita. Beijo a todos. E em breve estaremos fazendo uma visita pra vocês aí, tá bom?